Estamos aqui em Tred, Estrela É muito bom Gente, você tem que ter no sol, pois Vamos ver, vamos embora Vamos lá Vamos lá Aventura está na outra Isso é incrível Aventura está Nós vamos Vamos lá Olha isso Olha isso A ver, você está aqui Estou pegando, mãe! Estou pegando, mãe! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL